Hoje, 29 de novembro de 2022, Carlos Gardeman vai gravar um pequeno vídeo nesse momento. Eu só vou lembrar pesquisas, conhecimentos gerais do mundo todo e exato, vou falar nesse momento. De 9 de novembro de 2022, vou falar sobre essa porcaria, essa brigazinha que tem aqui dentro do Brasil, não sabe? De Bolsonaro e Lula, vou falar sobre essa porqueira que não, essa confusãozinha que não. Aqui em cima da terra, o mundo todo é governado, é dominado, é mandado, é governado. Administrado pela força satânica. Já ouviram falar isso, em força satânica? Pois é. Essa brigazinha aqui dentro do Brasil, isso não é nada, vou falar sobre o mundo. O presidente russo, a União Europeia, o Vaticano, é tudo dominado, governado pela força satânica. Já ouviram falar isso? O Messias, que depois trocou de nome para Jesus, depois trocou de nome para Cristo. Estão entendendo? Será que tem alguma pessoa de qualidade aqui no Brasil para entender o que eu estou falando? O Cristo, o Jesus, o Messias, que não aceitou a força satânica, sumiram com ele. Entendeu? Então é a força satânica que governa o mundo aqui em cima da terra aqui, no mundo. E se tem outra vida, eu não sei, andam falando aí, que manda no mundo em cima da terra. É a força satânica e acabou. Lula é dominado pela força satânica. Bolsonaro já foi dominado pela força satânica. O presidente da Rússia, ele é dominado pela força satânica. O mundo todo, a terra toda, é dominado pela força satânica. E quem? Se manifestar. Oposto. Qualquer parte do mundo, assim foi com Jesus. Oposto à força satânica, que Jesus não aceitou a força satânica, sumiram com ele. Ó, um beijo para o mundo todo. Não só para o Brasil, não. Essa briga de cachorro e gato de Lula e Bolsonaro, não. Estou falando para o mundo todo. Carlos Gardeman, 29 de novembro de 2022. Para o mundo todo eu estou gravando. Entendeu? O Messias, o Cristo, o Jesus, não aceitou a força satânica? Ser dominado? Sumiram com ele. Pronto. Um beijo para o mundo todo. Carlos Gardeman, encerrando um pequeno vídeo. 29 de novembro de 2022. Fui. Um abraço para o mundo todo aqui, de coração. Eu pesquiso isso, eu tenho 50 anos. Fui. Encerrando o vídeo. Obrigado as pessoas inteligentes do mundo que eu ouvi, o que eu acabei de falar. E entender 50 anos de pesquisa que eu tenho sobre isso aí. Um abraço para o mundo todo. De onde? Vamos lá. E aí Vamos lá. Obrigado.